Música Então vamos aqui começando mais um vídeo agora de SR2 Aqui jogando de SR2 já deu o primeiro headshot ali, um kill já O cara olha aqui o segundo nem clicou essa arminha aqui, ela é muito forte Cadê, 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 cadê os caras? Vamos ali pra treta, acho que a treta tá rolando na Charlie Vamos pegar esse carrito aqui e vamos lá pra Charlie que eu quero a treta Como é que essa porra não passou ali, sacanagem não ter passado ali Vamos lá pra Charlie que eu quero treta Cadê, 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 cadê a galerinha? Já visualizei no minimapa ali, a galerinha tá ali Vamos ver se eu mato alguém atropelado Opa, não, tá de brincadeira O cara se abaixou, pegamos o terceiro aqui, que sinistro foi isso aqui Opa, foi mais um, essa arminha aqui, tá um dano razoável, hein galera Olha isso, ela mata muito rápido Nossa, estamos tomando dano aqui, vamos ver o que nós arrumamos aqui Vamos capturar a bandeira, pegar essa bandeirinha aqui Olha ali, opa, opa, não clicou, não clicou, não clicou Caralho, vamos aqui agora, aqui pra próxima arma aqui que é o UTS-15 Opa, nem clicou, né, já tá ligado Nossa, essa arma aqui, ela é muito forte Olha isso, eu fui três aqui Aquela franqueada básica na Operation Locker aqui Opa, na, 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 na Nem clicou, galerinha Vamos aqui pra próxima arma aqui, é a pereidade É a pereidade, é a pereidade mesmo É a pereidade, não clicou no terceiro Opa, é a pereidade aqui, ó Ah, minha calma é deitada aqui Eu gosto muito de jogar silenciador porque me mantém estresse Opa, não, vixi, não morre mais não, hein O louco, o cara tá usando colete anti-balistico, ele cê é louco Opa, agora foi dar, agora o cara morreu ali O terceiro, quarto, galera Vamos aqui, agora continuando aqui Vou dar uma ruxada aí pra fora pra vocês verem pra eles de fora Opa, ok, tem um neguinho aqui, ó Nossa, a hippie faria dessa arma aqui, ela é sinistro, galera Eu conselho a tirar no hippie faria que é o mestre Caralho, velho Cadê, cadê, não apareceu ali Opa, tem aparelho de fumaça ali, ó Opa, tá down Olha a minhoquinha ali, ó A minhoquinha deitou ali, já era Opa, pegou na cabeça, mas não matou Caralho, velho Cadê, 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 galera Olha lá, olha lá, agora morre, agora morre Caralho, velho Pode saber a distância dela, que ela não mata essa distância, galera Ela é muito, ela aperta só essa arma aqui Aperta só Vamos dar uma última ruxada aqui Vamos mandar um esmão ali, né Não morreu, velho O que que é isso, velho Vamos puxar aqui por fora, aqui, ó Matamos aqui já Olha o meu atão deitado ali, deu um headshot Opa, vamos aqui pra próxima Que é a L96, já começamos Que frenética aqui Deu meu segundo headshot Porra, velho Olívio deitado, não adianta ou não Opa, pegamos o quarto O quinto O sexto Caralho, velho O sétimo Deitei todo mundo ali agora Eita, porra Vamos aqui agora pra DBV12 Peguei o meu primeiro aqui Ah, o segundo, né Clicou Opa, DBV12 Nossa, essa aqui Essa aqui é a Ter-Earthers Essa arma aqui Pelo que parece É a Terricor, essa DBV12 Olha isso O quarto Opa, opa Não morre Ela dá uns kicks muito sinistros Essa DBV12 Se atira, ela kica Se atira, ela kica Caralho, velho Terricor já parece Opa, pegamos aqui os quinto Que é Reviver a minha hora Até morrer, ó Eita, porra Vamos aqui pro sétimo Eita, porra Vamos mais, não Morreu Tá, tchau Ah, tá muito fácil Pra que a gente Opa, 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 opa A bola que paquinha Olha a paquinha Olha a paquinha De novo Opa, paquinha Opa, paquinha Tá, vem Opa, paquinha Pegaram aí Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa